Fala aí Wendel Cara, como eu te expliquei Não aguento ficar sem mexer Então eu já fiz a Polimento da escala Trastes Limpeza do instrumento Coloquei as cordas E ainda não fiz nenhuma regulagem Mesmo porque amanhã Tem que ver se persiste o problema De diferença de volume aqui nos É um baita de um som Né? Mas só tô gravando O vídeo pra você ficar tranquilo Acho que pra sexta-feira Mais do que Tranquilo pra gente entregar Tô tendo bastante dificuldade De limpar mesmo Porque ele tem umas Umas manchas que parecem aquelas colas de adesivo Então também é difícil de tirar Em alguns lugares inclusive eu não consegui tirar Mas... Tá caminhando, meu Amanhã eu te atualizo, tá bom? Falou, abraço Tchau Tchau Tchau